Olha, você já pensou tanto em mudar de vida, porque não aproveita o ano que está começando? Vida nova, corpo legal, a cabeça fica muito melhor, trabalha melhor, não é? E vai ficar mais contente com a vida, né? Deixa essa vida sedentária de lado e vem pra Estetic Line. Aqui eles estão com aquela promoção incrível, a gente já vai falar daqui a pouquinho. Antes a gente vai falar do que tem aqui, ginástica localizada, aeróbica. Alongamento, circuito, step, cardofanque, tem musculação complexa com aparelhos super sofisticados com o simulador do integral, que ela vê as calorias que ela está perdendo, isso motiva também o aluno. Fora as pessoas que vão conhecer, vão fazer novas amizades, fica muito bom também, né? Fora a simpatia aqui da Ana, você vai conhecer a Ana, conhecer o pessoal aqui da Estetic Line, eles são muito legais, tem avaliadores, não é? Avaliador físico, médico, com profissionais altamente qualificados. Então antes de qualquer coisa, né, Débora, ela passa por uma avaliação física, pra saber a sua capacidade física, cardiorrespiratória, cardiorcipulatória. Mesmo porque a maioria das pessoas não faz nada, né? Não faz nada, então não sabe até onde ela pode ir, então você resolve fazer uma ginástica, ou caminhar com a própria, sem saber a sua capacidade física. Então é muito importante que a gente tenha um acompanhamento. E aqui na Estetic Line você tem esse acompanhamento e muito mais, você vai se entusiasmar quando você chegar aqui. Pessoa muito legal, tem a ginástica que você quiser fazer, musculação, bom, a Ana já falou também, tem o brunzeamento, né? Brunzeamento, que ele está na promoção. A promoção é a seguinte, hein? É 40 vagas, pega bem a atenção, você tem que ligar, fazer sua reserva por telefone e vir retirar pessoalmente, somente amanhã. Por quanto, Ana? São duas parcelas de 115 mil cruzeiros e ela vai ter dois meses de ginástica completa, dois meses de musculação com tudo que tem na Estetic Line, e ainda vai ter 12 tratamentos para o corpo completo, até a massagem estar incluída. Dois meses com túneis que a Ana falou, é barato demais. Duas de 115 mil cruzeiros, aproveita só amanhã aqui na Estetic Line, promoção das 8 até as 20 horas, né? Às 20 horas nós estaremos de plantão, atendendo somente amanhã. Tem que telefonar e vir amanhã retirar, é em Moema. O telefone é 533-3728-543-3550. Então se você quer perder esses quilinhos a mais, quer ficar com a cabeça e o corpo legal, é Estetic Line. O que é isso?